Música A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa realizou na segunda-feira uma audiência pública para discutir os problemas da SC-108 e da SC-410. O encontro reuniu autoridades e representantes das comunidades da região aqui no pavilhão da Capela Santo Antônio em Tijucas. A reunião foi marcada por manifestações de preocupação com a segurança das duas rodovias que são fundamentais para o turismo e para o escoamento da produção local. Eu utilizo muito a SC-410 e realmente ela está muito precária e a gente se preocupa muito com a segurança pessoal dos municípios e também dos turistas que nos visitam. A SC-410 há muitos anos aí, ela vive assim, muito mato, buraco no acostamento, tem buraco de um metro, gente. Eu fui lá e me vi esse final de semana, um buraco de um metro no acostamento, não tem condição de encostar um carro, o mato tomando conta, falta iluminação. Tudo, cara, olha, sinceramente a gente está apavorado do que já aconteceu de acidente aqui. Nós queremos iluminação, nós queremos sinalização, queremos acostamento, queremos acesso aos bairros que nós não temos, acesso aos bairros, queremos passarela para o povo ficar passando de um lado para o outro. A audiência teve a participação de representante do governo do estado, que sinalizou com a perspectiva de obras nas rodovias. A parte, vamos falar, de manutenção de todas as rodovias, nós já temos um contrato que está em licitação, que nosso contrato era de 3 milhões e agora vai para 74 milhões e 500. Um contrato de conserva onde nós poderemos fazer a maioria das manutenções que estão sendo solicitadas. As reivindicações apresentadas no encontro serão encaminhadas pela Comissão de Transportes para o governo do estado. A audiência pública é apenas um instrumento, mais um passo nessa antiga reivindicação, para que a gente possa ouvir a população dos municípios envolvidos, tanto dos que são interessados na revitalização da 410 como da 108, e que a gente possa cobrar do governo do estado esse investimento.